Outros mundos possíveis Você já parou para pensar nisso? Nina Veiga nos provoca a pensar sobre isso Ao trazer a ideia grega de oikos Na dimensão da casa Lembra que essa casa, esse oikos Onde se dava a economia A administração da vida Que é o que quer dizer esse oikos Ele sempre foi desvalorizado No sentido de que a polis A cidadania sempre O viver na cidade Sempre foi o valor da liberdade E na casa Que era onde moravam Mulheres, crianças, escravos Servos, como eu já disse É o lugar da escravidão De escravidão a quê? De escravidão às necessidades da vida Por quê? Porque todo pensamento ocidental Ele quer se livrar Das necessidades da vida E ao se livrar das necessidades Da vida Ele faz com Como que você consegue Não se preocupar no que você vai comer No que você vai vestir Se tiver Alguém fazendo isso para você Aí você pode ser livre Essa é a mentalidade Que se inaugurou Que se inaugurou no pensamento ocidental Lá na Grécia E que continua até agora Continua até agora Em toda a rede de serviços Que nos servem ainda hoje Quem tem poder econômico Tem serviçais Através de aplicativos Mais tempo Ficou instigada Ou instigado E quer ouvir mais sobre isso? Acompanhe nossa programação Outros mundos possíveis Com reflexões sobre o mundo do trabalho Outras economias Realização pessoal E as relações e vivências Das pessoas entre si E com a natureza Na busca de um mundo melhor para todos Disponível nas redes sociais Do Sesc Bom Retiro E as relações e vivências